Ele não podia mais nem usar a metralhadora dele porque eu tinha quebrado a mochila dele, saca? Tava todo quebrado. Daí eu fiquei triste, eu peguei o ativo e já matei ele, foda-se. Foda-se. Fiquei incrível, eu fiquei puto, peguei a dozezinha de mão e tomo. Toma no cu. Cara, você quer só um pitfall? Uhum. Nossa, tem muita gente. Foi mal, a gente tinha jogado já. Não, eu não tinha nem chegado mais aqui. Nossa senhora, eu odeio muita gente. Tem, tem, tem pra caralho, tem pra caralho. Tem um sniper desgracento ali. Não tem mais sniper do que o senhor percebeu, mas ele olhou pra mim e ele morreu. Errei. Errei. Ô, filho da puta! Fica... O maluco tá... Tá o que? Ó, um civil caralho. Olha, um civil aqui. Tá vendo o civil? Porra, civil. Tá louco? Loucão, loucão. Acabe com a vida daquele sniper assim, ó. Ih, errei. Assim, ó. Agora, agora foi. Tá com fogo, beleza? Tá quei. A minha... A minha... A minha granadinha de fogo fica... Fica... Ela... Ela fica um tempão nova. No chão, se os caras moscar a mão eles morrem. Bora. Tum, 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 tum. É muito... Eu se sinto muito numa guerra, velho. Que tipo, tá dando tiro em tudo que é lado. É muito legal. Aham. Nossa, o pai é o dordo. É tão forte que eu sou. Muito. Uma mão só. Foda-se. Olha, foca no cachorro. Ah, é o robôzinho? Não. Peraí, peraí, peraí. Dá uma arrumada. Peraí. Três. Dois. Um. Um. Biribinha. Caralho. Mentira. Isso aí é ilusão. É patológico. Matei o boss, caralho. Por algum motivo eu estou dando muito dano, mano. Ai, ai. Por algum motivo eu estou dando muito dano. Porra. Até que morreu rápido, cara. Porra. Porra. O que morreu rápido foi o robôzinho. Nem igual. Porra. Pode tirar logo o boneco lá. Porra. No scope ainda. Porra. Até que foi fácil a gente o robôzinho dificultar nossa... É, não. Ele ficou morgando. Eu nem vi ele atirar. Aham. Vambora. Também depois de 35 anos de gameplay, né? Tem que aprender alguma coisa. É, exatamente. Dá para subir a escada ou puxar o elevador? Eu não vou... Eu não vou... Pela escada. Eu sou... E assim dá... Assim dá... Assim dá mais tempo para o mapa loadar? Basicamente. Peraí, peraí. Deixa eu só pegar um... Point of view aqui. Nossa! Achei de gente aqui, né? Sim. Deixa eu pegar um point of view primeiro, caralho. Vai. Bora. 3... 2... 1... Taquei. Burn. 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 Cara, cadê o povo? A gente matou todo mundo. Morreu. Nossa senhora. Ainda peguei o Burn. Que delícia. Tô acertando o tiro. Ele morreu do Burn. Show. Caralho, eu coloquei um perkzinho que se eu... Se eu... Se eu... Se eu dar um efeito de status no maluco eu ganho... Eu ganho 18% de dano de... 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 De arma? Cara, é isso, tá? Porra, é isso, tá? Isso, tá? Isso, tá? Isso, tá? Moça, você depende do... Ai, ai, ai. Moça, tá dando o backdoor. Toma lá, calota. Você me deixou... Me deixou ele calçareado aí. Ó, ó. Peraí. Vou fazer isso aqui, ó. Pum. Ih, eu só acertei um. Ha! Pró, 32. Foi o robôzinho, Toma. Foi, foi, foi. O robôzinho... Um dos robôzinhos amarelo foi. E o outro vai... De base agora, ó. Morreu. Morreu também. Ô, nós tamo com... Ô, nós tamo pro player. Nossa, tá muito poética, nossa. Pura, tem uma caixinha do Black Tusk. Você tem chave? Não, não tem. Tem certeza? Sim. Eu tenho uma chave. Você tem uma chave? Deixa eu ver. Calma que tá vindo em nível. Ah, não. Se você tem uma chave, eu tenho uma chave apenas também. Cuidado! Eu acho que não. É, não. Black Tusk não tem. Não tem mesmo? Não. Engraçado, só dá pra ter 50 chaves de cada um. Onde que serve? Só dá pra ter 50? Ah, meu Deus do céu. Acabei de ver ali no inventário. Ahn. E eu tô com 20 no inventário. E eu tô com 20 no inventário. Porra, que robôzinho. Ah, na moral. Esse robôzinho eu fico muito chato, sabe? Cara, é um fraco. Cara, eu não sei onde que é a armadura dele, saca? Ó. Eu acho que... Não, eu acho que você tem que escolher um lugar mais ou menos, atirar, quebrar a armadura naquele lugar e daí ele não mostra onde é que tem a armadura. Peraí, peraí. Não avança a missão ainda que eu fiquei abriu o portão lá. Monho, porraí aí, né? Te rirão. O que calma? Oof. Meu Deus da escravelo. Vamos lá. Tem que abrir o portão com a porra do Gary no colo, porque ele é louco. Eu abri até a... Como você tem duas chaves e não tem? Não, eu tenho uma só. Você lembra dessa droga de esgoto? Não lembro. Acho que sim. Eu não tenho certeza. Planetarium. É, agora vai ser aquela lenga-lenga da mulher. É, dá pra fazer um termoplasma. Tô meio ocupado. Porra, vai pra lá, cacete. Agora estamos começando a descobrir alguns dos seus segredos. Não é porque ele tá preso? Nossa, eu deixei a lua surda aqui. É... Não fui eu que deixei ele preso. O Marquinho tá lá. Nos vastos alcances de espaço. É racional pensar em nosso pequeno... Pô, ele gastou toda a tecnologia dele pra ser só... Os caras, ele tá bugando o meu... O ADS aqui. Tá aqui o pariu. Tá aqui o pariu. Nossa, eu não tava em cover. Não sei como os caras não me mataram. Pessoal, tuas bolinhas. Vou limpar tuas bolinhas. Oi, deu burning. Obrigado. Deu burning, deu burning. Tinha alguma coisa ali queimável. Obrigado. Caralho, olha a luz. Eu criei 240k. Porra. Porra, ele vai vindo de chuca ainda. Olha só. Cuidado. Granada. Meu robinho é muito... Batata. Muito bom, nem fale, cara. Porra, eu não tô curtindo meus robinhos. Toda vez que eu peguei um revolver nesse jogo, ele era tipo... Ele era muito bom. Tá ligado? Ele se matou. Quando o level que o jogo começa, saiu do story mode e pronto. Não tem nenhum revolver. Exatamente, exatamente. As armas daí... A arma que o jogo dá é uma bosta, mano. É bem ruim. Triste, cara. Triste, mano. Vai na frente. A gente tá... Tipo... Eu tenho que descarregar o pente inteiro só pra quebrar a armadura do maluco. Será que a gente sabe? Uhum. Tem mais gente ainda. Parou. A gente vai ter que subir essa coisa aqui antes. A gente vai ter que subir essa coisa aqui antes. É, pergunto. Eles vão vim aqui por baixo? Vão. É, eu da busca. Lua, que que é isso? Essa coisa verde eles jogaram? Não, é deles. É deles, é deles. Eles seguiam ali. Tem uma Hive? É, exatamente. É, eu vi que eles usavam Hive. Pô, cara. Cheio de gente. Armas liberadas. Não tinha essa segunda parte? Tinha? Não, não. Isso aí não. É a Blackpuss. Inverno! Tem que jogar uma statush neles. Pô, a granadinha de fogo é muito interessante pra jogar pra gente fechar. Nossa. Droppou algum item aí? Não, né? Não, não. Tá fudou. Tem que precisar descer. Minha mãe ia falando de novo, cara. Dá pra nós pegar um hanground aqui. Arminhas. Uhum. Que que veio? Ó, lixinhos. Uma escopeta. Ah, mano. Tô no culo, mano. Submetralhadora, lua. Submetralhadora, lua. Submetralhadora, lua. Ô, submetralhadora, qual que é a sua metralhadora? Não sei, depois eu vou ver. Dá 9 no drama, assim. Vamos dizer que... Não, eu tô... Eu quero mais pela beleza, lua. Se for uma MP7 ou uma Thompson, uma Vector também. 4 que é uma MP7, eu não tenho situação. Pô, se é um MP7 eu tô... Nossa, é boss aqui. E eu puxando. Morreu. Não, não. Engenheiro, engenheiro, né? Engenheiro só não é tão patético quanto o Sniper. Exatamente. Caralho. Acertei a cabeça dele, hein? Cagado. Olha lá o Sniper, como vai. Doisinho. O Sniper é muito patético, mano. Não dá, não dá. Coitados do Sniper, cara. Cara, é tipo assim... Se eles não são arqueiros que jogam flecha explosiva, eles não são bons Sniper, ligado? Aham. Aham. Em determinado momento, mais de 3,8 bilhões de anos atrás, até a superfície marciana, pode ter sido como o nosso ano. No Scope tá comendo, hein? Porra. Ah, acabou a bala. Acabou a bala. Explode aí, meus parceiros. Explode na Minas. Ah, sério que não mata? Porra. Que broxão tem que finalizar na... Na bala. Na bala. Uai, mano. No Polo Norte Marciano. No Polo Norte Marciano. Exatamente. Minhazinha contando a história que não é dando bala. Eu ouvi tantas vezes essa história que eu tô ignorando já. Hum, balinhas minhas. Hum, bolo de mulango. Hum, bolo de mulango. Detectado. Murango. Não, agora não vai. Pou. Pou. Não mata com redshot, mano. Ai, como eu... Ih, pera aí. Ah, o Meryl Slack não mata com redshot. Olha lá. Eu mato com redshot com o cara com vida. E aí, eu não mato. Eu mato com... Eu perdi todo o meu critico de... É, o dano na cabeça, né? Aham. Ó, o meu problema é acertar o redshot, mas se eu acerto é um só. Nossa senhora. Calma. Ah, que ódio! Eu sou muito redshot. Não precisa não. Não tem como é. Olha, agora eu critei. Eu não dei redshot mesmo. Eu só critei. O cara morreu. Botei um item aqui, ó. Maravilhoso. Nossa. Pou uma drugov pra mim, tá? Foi um drugov. Ai, tá vindo mais um. Que susto, cara. Olha o barulho que eles fazem, mano. Parece que eles estão aqui do nosso lado, cara. Não estão? Eles estão lá embaixo? Ah, eles estão lá embaixo. Olha só. Mas o som é muito... É muito... Sei lá. Exaltado nesse jogo. Sim, sim. Porque eles estão correndo, né? Tá bom. Eu me fudi aqui. Eu tenho que dar um pulso aqui pra saber que eles estão. Estão tudo embaixo aqui, ó. Ah, não. Esse é o gozador? Não é o gozador normal. Por favor, você poderia sair... Você me pediu... Eu dei dois tiros na tua perna. Muito obrigado. O tiro tinha que passar, na moral. É uma merda atirar em você e eu não acertar dano. Acabou. Esse deveria ser um fantasma pra mim. Um fantasma. Caralho. Tem outras palavras. Não quer que você exista. Ah, ele acha que bugou. Cadê a... Desbugou? Não. Tem que localizar o restauro, cara. A missão não apareceu por um segundo. Meu Deus do céu. Bugou e já era. Ah, da Ubisoft e da Ubisoft você não pode duvidar. Da Ubisoft você não dá nem pra brincar. Só não é pior que a Bethesda da vida, né? É, um ponto de vista. Pera aí, ó. Nossa, nossa. Que gostoso ver isso aqui. Dropou todas as minhas balas de volta. Acabei de gastar duas e ganhei duas. Ah, eu quase me matei. Eu quase me matei. Só não me matei porque Deus não quis que eu não morresse. Porque eu explodi a granada na minha cara. Nossa, foi muito rápido o robô agora. O que você fez aí, mano? Não sei lá. Foi você, Fernando. Talvez encontre o terminal, né? Só um pouquinho ali. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa. Até dois pontos. Estou dando skill damage. Nossa, mas não vem. Olha, só tem que contar que se... No momento em que eu falar pra você que eu ganhei alguma coisa boa, eu estou mentindo pra você. Que porra. Tá putasco as coisas. Nossa. Caralho, isso aqui é bom, mano. Ah, deixa eu ver aquela medalhadorinha. Doze, mano. Só trofa doze nesse jogo. É uma MP5. Qual que é passivo? 100% de alcance ideal e mais 100% de precisão por dez segundos. Quanto na... Pô, tem mais arma? Cadê? Cara, 106k de dano na porra da doze. 106k de dano. Eu quero boot k de dano na doze. Dá muito dano essas coisas. É, senão a gente vai liberar o gunner, né? Daí... É... Glass scan. Esse aqui é o que? Glass scan não. Trocar de armadura... Trocar de armadura aumenta o dono de arma. Como assim trocar de armadura? Trocar de armadura? Não faz o menor sentido. Deve ser trocar de arma, não é? Não, armadura mesmo. Tá certo, armadura. Certo quando você trocar, não. Mas quando você esgotar a tua armadura, tá ligado? É, deve ser isso. Quanto de armadura você tem, falando desse? Eu tenho 80k. 80k de vida? 50k. Caralho, eu tenho 120k de armadura. E 53k de vida. Olha só. I am tank. Se eu estivesse na build antiga, eu já tava ganhando. Tava mesmo. Desistida. É muito mais divertido da dano. Não sei como que o... Jureg... Não é o Jureg. É o... Visconde joga de... De tanque. Na moral, é muito mais divertido da dano. Muito mais divertido. Cara, porque tem três caixinhas de estocar munição, cara. Ah, uma é granada, outra é vida. Uma é granada, outra é vida. Pô... 20 anos de curso, caralho. Nossa, limpa no museu. É o que nós estamos fazendo desde os começo, não? Nossa, eu não fui rápido assistindo. Podia ter só jogado uma granadona nele. Eu vou gastar mais as minhas... Porque quando a gente tá andando pela cidade, a gente recupera quase tudo. Aqui, ó. A gente vai conseguir uma... Esse aí é um named, um marcado. É um escolhido, é uma... Saca? Estã... Tinha que quis uma coisa. É... Pra mim é... Estã é bujão. Estã bujão? Hahaha. Bujão. Aí, matou? Show. Caralho, bujão é o maior tamanho do maluco. Nossa, cara. É muito gostoso fazer... Então... Ah, nice. Ah, não. Esse aqui é o boss. Qual o tamanho? Esse aqui é maior que o normal, não? Hum... Não tenho certeza. É... 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 Tá brincando, moço. Para, para, para... Ah, mano. Ó... Nice. Olha o que eu quero expostar ali. Aí, ó. Ó. Vai apagar, o cara morreu. Porra, mas tu matou tudo também, né? Ué? Hã... 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 Não, estou com o inventário cheio, Hã... Puta, velho. Falta 40 deles pra inventar. Nossa, mas eu estou com, assim, o mundo de armamento, cara. Vou jogar algumas coisas fora, viu? É, é... Desfaz elas. Transforma elas em... Liiiixo. Ah, viu? Quando você desfaz as armas, você ganha... Teci... Tipo... Ferram... Peças das armas dependendo da marca, saca? Hum... Hum... Da marca, não. Quem queira? Eu tenho 8. Você tem quanto? O que que é isso aí? Eu tenho... 7. Deixa eu abrir, então. Caralho, 12, cara. É uma magnum policial. Ah, sim. É uma magnum policial? Isso é uma pistola? Calma. É muito bonito. É, Luan. Não. Calma, calma, cara. Isso é uma magnum policial. Calma. Ué, eu vestiado. Não. Espera aí. Ah, não. Calma aí. Eu não estou usando ela. Calma. Ok. Sim, aceitar a coisa, sim. Aqui, ó. Isso é uma magnum policial. Uh. Ah, não faz um barulho tão legal, mas... Não quer compartilhar? Pô, é da 35k de dão. Ah, posso ficar pra puxar. Eu não estou usando as terciárias. Uh, deixa eu só ver a... Até esqueci que eu ia mexer, cara. Ah, é uma meio merda. É 35k de dão. Não, eu fiz cagado. Não dá pra compartilhar agora. Não, não. Você pode. Só não pode pôr um equipamento. Não pode pôr uma tátima, não. Ah, então. Mas eu não estou conseguindo compartilhar. Não, eu não estou conseguindo compartilhar nenhuma arma com você. É, só clica na arma primeiro, daí arrasta. Ah, eu sei, eu sei, mas não tá... Ah, é um louco. Só porque eu tenho uma arma boa. Ah, arrasta. Ah, é uma bonitinha. Deixa eu até... Ah, deixa eu ver com quem bucetar. Nossa! Ah, você vai ver que vai querer chorar. Eu estou vendo já. Nossa! Que coisa horrorosa! Se desse pelo menos pra pintar numa cor mais parecida, né? Pois é, mas bem isso. Posso acessar o negócio aqui? O que? Posso acessar? Nossa, mas eu bucetei. Porra, cara. 0,7%. Por via das dúvidas, vai ver pros técnicos os dados que conseguiu recuperar. O museu está seguro. E aí? Nossa, foi rápido? Estou, hein? Calma, calma. Quero ver quantos de dados. É. Você deu demais pra variar. Nossa! Você deu... Nossa, a gente ficou... Ah, eu dei mais dano, foda-se! Eu não consigo ver, caralho. Mas parecido. Matou mais gente, mas eu revivi duas vezes, não foda-se. Você deu um milhão de dano a mais só. Que foda-se. Eu matei seis negros a mais, você reviveu duas vezes, toma banho. Aí, minha precisão voltou ao que um dia... É a carota? Ó, foi 20 minutos. Mas eu vou voltar com a minha desculpa. Eu tô com a fã que lança...